Olá pessoal, eu sou João Sandrini, editor-chefe do InfoMoney, e hoje a gente está aqui com duas figuras bastante ilustres aqui, que aparecem com alguma frequência aqui nos nossos programas. Primeiro o Celso São Plácido, que é estrategista-chefe da XP Investimentos, e também a Zena Latifi, que é economista-chefe da XP. Vamos começar falando aí um pouco sobre os primeiros dias do governo Temer. Vocês acham que agora, a partir de agora, a crise política passa a arrefecer ou ainda tem um ambiente político muito tumultuado e não dá para cravar isso? Acho que ainda tem alguma coisa ou outra para administrar, porque afinal não teve ainda a votação no Senado, né, para a palavra final sobre o impeachment. Mas é claro que a gente já está falando de um ambiente que a política distensiona e a agenda vai se movendo para a economia, que é o que o país precisa, voltar à normalidade. A agenda econômica ser o foco de preocupação. Algum ruído da política? Claro, mas já num grau muito inferior. E nas ruas vocês não esperam nada? Porque teve algumas manifestações, teve panelaço ontem, enquanto o Temer falava no Fantástico. Não deve ter nada demais nas ruas, na opinião de vocês? Olha, esse é o motivo também que eu acho que vão tentar apressar o máximo possível a votação no Senado. Claro que cumprindo todos os prazos, essas coisas não podem ser atropeladas, né? Tem que passar uma visão de normalidade também para a sociedade para que haja legitimidade do Michel Temer confirmando o impeachment da presidente Dilma. Agora, um ponto é que eu acho que a gente vai ter que se acostumar com algum ruído aqui e ali. Não tem muito jeito. Tem uma agenda econômica que não é fácil. Na hora que o governo começa a discutir reforma da Previdência, a gente já viu aqui, centrais sindicais vão reclamar. Isso vai acontecer. A gente está falando de um país que não está crescendo, né? Está em um quadro recessivo, inflação alta, um desconforto, serviços públicos colapsando, jovens invadindo escolas. Então, tem um clima difícil no país e de tempos em tempos vão acontecer episódios como esse. Por isso, o senso de urgência, né? De tentar rapidamente dizer, é um governo dizer a que veio, começar a implementar a sua agenda para pacificar o país. Tá. Agora, eles têm dito, né? No discurso, pelo menos, tanto o Meirelles quanto o Temer, eles têm falado bastante que a prioridade agora é o ajuste das contas públicas para recuperar a confiança. Mas eles não têm dito o que eles vão fazer, né? Na sua opinião, o que é o mais fácil? Qual é o ajuste mais fácil de ser implementado? Algumas coisas já estão sendo colocadas, que eu falei já da reforma da Previdência. Agora, um ponto que é o seguinte, a gente, se for julgar assim pelo estilo dos partidos e tal, o meu entendimento é que o PMDB é um partido da política e, portanto, só vai anunciar coisas com mais detalhe na hora que tiver também uma negociação mais avançada. Porque o que a gente ouvia da forma da Dilma operar ali, a política, ela mandava para o Congresso, mas sem antes ter tido uma conversa, um diálogo maior. E isso acabava sendo contraproducente dentro do Congresso. Vamos pegar, por exemplo, ano passado, o Joaquim Levi mandava as medidas e gerava uma tremenda irritação. Como que vocês mandam sem conversar com a gente? Daí ele tinha que sair correndo lá para negociar. Eu acho que a gente vai ter uma volta ao modelo passado. Quer dizer, na hora que for alguma matéria para o Congresso, é porque minimamente, claro, sempre vai ter restrição, mas é porque minimamente já foi aquilo conversado. Então, a gente vai ter que ter um pouco paciência. Quer dizer, os processos democráticos, eles são mais lentos. Você tem que conversar e negociar e discutir, explicar para a sociedade, explicar para a classe política. A gente vai ter que se acostumar com isso. Só que, ainda que mais lento, tem mais chance de entrega. Aumenta a chance de entrega conforme você aumenta o seu diálogo com a classe política e com a sociedade. Então, alguma coisa já se falou, falou em ter idade mínima, falou em preservar direitos adquiridos. Mas, sem dúvida, a gente vai ter que ter mais detalhes sobre tudo isso. Agora, não poderia ser um erro também esperar demais para enviar essas medidas, posto que tem eleição municipal, que vai atrapalhar todo o calendário de votações no Congresso no segundo semestre. E aí, depois, o governo já começa a deixar o tempo passar muito sem resolver nada. Mas já começa a alimentar aquela sensação que a esquerda está tentando deixar, aquela sensação de que nada mudou. Não, esse é o ponto essencial, por isso que é difícil o jogo político. Porque você não pode fazer de forma assodada, que parece que você está atropelando, mas você também não pode demorar muito, afinal, a gente está falando de uma crise grave, de um país que precisa interromper essa sangria e, portanto, não tem tanto tempo assim. Esse é o tremendo desafio, é o desafio da política. Vamos ver, em princípio, o PMDB tem reputação de ter bons operadores políticos. E montou, está montando um time econômico, a gente vai ter os detalhes só amanhã, mas um time econômico de técnicos que conhecem profundamente o problema fiscal, que hoje é o nosso principal nó. Com dúvida sobre o fiscal, a gente não vai a lugar nenhum, quer dizer, precisamos realmente pagar as contas, não é não? E um time de pessoas que têm ali elementos que são formuladores de política, que não basta reconhecer o problema, tem que saber propor soluções. E a gente vê nos nomes que saíram, alguns nomes que têm esse perfil. Então, enfim, vamos monitorando, mas eu acho que o que é importante a gente colocar é que, pelo menos agora, a gente tem uma agenda econômica, tem um caminho. A gente estava muito sem definição de agenda econômica, muito no improviso. Agora é uma coisa mais clara, é uma agenda de governo, não é uma agenda de ministro da Fazenda apenas, parece uma agenda de governo, só olhar o que foi o discurso do Michel Temer na posse. Me parece até agora que a primeira medida vai ser realmente a reforma da Previdência. Hoje já tem reunião o Meirelles com o Tombini, com as centrais sindicais para discutir o tema. parece que é o que está mais maduro na ideia do governo. Até nas entrevistas eles têm falado mais abertamente, defendido a idade mínima abertamente. Um governo que não foi eleito pelo voto, tem condição, tem apoio para conseguir aprovar uma reforma, com mais que é tão impopular, você colocar uma idade mínima para as pessoas poderem se aposentar só aos 65 anos de idade, por exemplo. Olha, acho que tem duas observações aqui. Uma é a grave crise, e quando a gente olha os pontos de maior risco fiscal, não há dúvida que Previdência é uma emergência. O Brasil está envelhecendo rapidamente, e o que a gente gasta já é de país velho. A gente gasta o que o Japão gasta na Previdência, que é 11% do PIB. E a gente ainda é jovem, mas está envelhecendo rapidamente. Em 15 anos a gente vai praticamente dobrar a taxa, a razão entre pessoas idosas e pessoas em idade ativa. Isso daqui é um estrago tremendo. Então, é muito importante que a sociedade entenda a emergência disso, porque senão lá na frente não vai ter dinheiro para pagar Previdência. A outra coisa é a preocupação em fazer uma transição. Então, tentar, obviamente, você não vai mudar a regra para quem está para se aposentar. Então, vai ter que ter uma transição aqui. Não pode ser muito lenta, é óbvio que não. Porque senão, no meio do caminho, a gente já fica insolvente. Mas dá para pensar numa transição que dê essa tranquilidade que a sociedade precisa. O que é importante colocar é o seguinte. Uma coisa é você fazer ajuste fiscal, cortando investimento, ou fazendo aumento de carga tributária, que aí tem um custo social óbvio. Um custo na economia óbvio no curto prazo. E que nem sempre traz o benefício de longo prazo como a gente espera. É só olhar o que aconteceu o ano passado, que foi um ajuste pela metade, sem mexer, mexeu muito pouco em questões estruturais. O que aconteceu o ano passado? A gente ficou com o ônus do ajuste, mas não tivemos o bônus, perdemos o grau de investimento. Uma reforma da Previdência não é o mesmo nível de sacrifício de um aumento de carga tributária. Isso que é importante se colocar. É uma medida que você faz, que vai ter uma melhora na frente, lá na frente nas contas públicas, mas no curto prazo já gera uma maior tranquilidade para poupadores, para investidores. Vamos lembrar que a gente estava discutindo, a gente não aqui na XP, mas algumas casas, discutindo o risco de calote da dívida. Então, esse tipo de risco, na hora que você fala, não, tem uma reforma da Previdência? Ah, mas a transição é longa. Ah, é verdade, vai ter que talvez ter uma CPMF para ajudar a cortar, a fechar a conta. Não sei, espero que não. Mas o fato é que você começa já a definir uma agenda e que vai lá na frente estabilizar a dívida pública e a gente não vai ter que fazer calote. Esse é o ponto. Quer dizer, o benefício é de longo prazo, mas é também de curto prazo ao gerar confiança dos agentes econômicos, ao afastar o medo de um calote. Então, assim, acho que é importante a sociedade entender que a gente, primeiro que não tem muita opção. Com ou não presidente eleito, a gente não tem muita opção. A crise, ela, os fatos se impõem. Quer dizer, a crise empurra a gente para alguma solução. Tá, e a parte do PSDB, Zidane, você acha que tem muita gente que acha que eles apoiam o governo até um certo limite, que eles também não querem que seja um governo brilhante, porque não é do interesse deles. Eles querem ganhar a eleição em 2018. Até que ponto o PSDB compra esse projeto aí de governo Temer e dá respaldo a esse projeto político? Me parece que é um partido muito importante para que consigam passar medidas aí como a reforma da Previdência, que exigem três quintos dos votos aí. Olha, difícil para mim julgar a estratégia do PSDB, mas eu acho que dá para dizer o seguinte, a gente precisa voltar à normalidade no país, que é o país voltar a crescer. O mundo cresce 3, 3,5, a gente contrai 3,5, 4, com uma inflação de dois dígitos. Quer dizer, a gente precisa voltar à normalidade. Hoje, para voltar à normalidade, só com reforma estrutural. Não adianta querer fazer boca de caixa, remendo aqui, ali, atalho. Não funciona. Já não funcionou ano passado, agora muito menos. O buraco é enorme e a gente nem tem consciência ainda do tamanho do buraco. Muito que bem. Essa volta da normalidade é de interesse de todos. Porque um país que colapsa, que vai virando uma Argentina do passado, a gente abre o olho e fala, ups, estamos numa trajetória de bater com a cabeça no muro, essa não interessa politicamente. E para o PSDB, a minha avaliação, tem, por exemplo, uma reforma da Previdência, do ponto de vista do cálculo político, é muito melhor para o PSDB o Temer fazer e assumir o custo político disso, do que o PSDB tem que fazer, porque sabe que vai ter que fazer. Vai ter que fazer e mais duro ainda. Porque quanto mais a gente posterga, mais duro é o ajuste. Daí que vai ter que mexer com um monte de direito adquirido. Então, esse jogo da política é sutil. Porque hoje é tão grave, tão grave, que mesmo o arroz com feijão vai ter que fazer reforma fiscal. E aí o PSDB vai ter que participar. Não tem como. Medidas que vão na direção correta, e você quer saber, eu acho que até o próprio PT, medidas que forem na direção correta, a tendência é o PT fazer uma oposição responsável. Claro, oposição é oposição, cumpre o seu papel e é isso mesmo que eles têm que fazer. Mas eu não acho que iriam para uma coisa irresponsável. Eu acho que não existe espaço para irresponsabilidade no Brasil. Legal. Vamos falar um pouco de mercado aí, Celso. Vocês soltaram um relatório aí na XP falando que o cenário base de vocês é um Ibovespa a 58 mil pontos. Você poderia explicar um pouquinho melhor aí para o pessoal como é que você faz esse cálculo, como é que você chegou nesse número, enfim, para quanto tempo seria a Ibovespa poderia atingir esse patamar e que outros cenários ali você também consegue enxergar. É um cenário que a gente olha muito preço sobre lucro, que é valor de mercado das empresas sobre lucro projetado. E aí com uma expectativa de mudança, foi aquele primeiro momento, você tem as curvas de juros futuros menores. E foi o que a Zena citou também. Uma previsibilidade, uma agenda econômica que a gente não tinha, o que ia acontecer. Então você consegue prever melhor um PIB para o ano que vem, um crescimento, uma taxa de juros menor para mais para frente, uma responsabilidade, credibilidade por todos os agentes em relação ao mercado. E aí com taxa de juros menores você já aumenta o lucro das empresas. Por quê? Uma boa parte das empresas são alavancadas, pagam, aumentou-se o custo, a despesa financeira, porque você tem não só dólar mais alto, como também taxa de juros mais elevada, porque a gente perdeu o grau de investimento. E aí você, em vez de ter um ciclo que a gente tem hoje vicioso, você passa a ter um ciclo virtuoso, que é aquele ciclo que você tinha. Alta do dólar por conta, principalmente, do nosso problema doméstico. Provavelmente, o presidente Dilma, se ela estivesse no poder, a gente estava com o dólar a 4 reais. Isso pressiona as empresas, custos de energia elétrica, custos de produção mais elevados e o custo de dívida também. Essas empresas não contratam, acabam demitindo. Vai gerando uma produção menor, um consumo menor, o consumidor também não consome, então vai gerando um problema que cria esse ciclo vicioso. No virtuoso, qual era a melhor? Com a taxa de juros melhor, todo mundo acha que o banco gosta de taxa de juros elevada. Não, o banco gosta de taxa de juros menor, porque ele pode crescer crédito. A ideia dele é que o crédito seja, tem uma expansão de crédito, não uma retração que está acontecendo agora. Então, os bancos privados querem uma taxa de juros menor. Com uma taxa de juros menor, mais para frente, olhando mais para frente, as empresas conseguem investir mais, pegar empréstimos para uma taxa menor e reduzir o risco de recuperação judicial que a gente está vendo que está extremamente elevado. E o banco volta a emprestar, porque como ele não tem um cenário que ele olha para frente e fala, peraí, não tem previsibilidade nenhuma anteriormente falando, não vão emprestar. É o que estava acontecendo, no máximo rolando dívida e empresas em recuperação judicial. Então, quando o banco começa a emprestar de novo, ele vai ajudando a economia também a esse crescimento. Então, quando a gente olha, o lucro projetado começa a melhorar das empresas. Você destrava essa marra e já tem algumas casas já elevando. Eu vi até crescimento de 2% para o PIB para o ano que vem, já cheguei a ver isso. O foco está em 0,5% de crescimento de PIB para o ano que vem. Mas já traz essa melhora, essa expectativa é melhor para consumo e também para as empresas. E com um lucro maior, você reduz esse múltiplo, que ele começa a negociar para um múltiplo maior. Fora isso, o médio do preço sobre o lucro do Ibovespa é 11. Hoje já está mais alto? Está. Mas como os lucros projetados sobem, esse múltiplo cai. E aí você começa a ter uma expectativa também da melhora por essa troca de governo e o mercado começa a pagar um múltiplo mais alto. Então, se a Bolsa hoje está 52 mil pontos, a gente acha que nos próximos seis meses, final do ano, seria 58 mil pontos. Esse é o nosso cenário base. Tem o outro cenário, que é um cenário pessimista, mas a gente diria que tem ali uma probabilidade de 15%, o cenário base 50% de acontecer, o cenário pessimista 15% de acontecer. Ele não aprova reforma nenhuma, não consegue governar, movimentos sociais, manifestações, tudo isso começa a acontecer, ele não consegue governar, então o problema não se passa a reforma nenhuma. Aí a Bolsa seria para 40, 45 mil pontos, ela retornaria, lembrando que esse ano chegou a bater 37 mil pontos. E um outro cenário, que é de 35% de probabilidade de acontecer, digamos que boa parte das reformas são aprovadas. O que você tinha anteriormente? Qual é a dificuldade de se prever hoje o Ibovespa? Antes a gente tinha feito um binário, ou tem impeachment ou não tem, não tinha outra saída, ou tem ou não tem. Ele aconteceu, agora não, agora você tem vários caminhos ali para seguir. Qual a reforma que vai ser aprovada, qual não vai, agilidade no processo, qual o impacto disso, foi o que você ainda estava falando, tá, vai mudar a reforma previdência. Aí eu já ouvi que eles não querem mexer, só quem está entrando no mercado de trabalho, pô, quem está entrando no mercado de trabalho agora, você está falando que é eficiência ainda que há 40 anos, pô, não dá 20 anos, se aposentam um homem com 65, você está falando 45 anos para fazer efeito, não faz sentido algum, tem que mudar isso, então tem que ver como é que ele vai vir com as reformas, e o que vai ser aprovado. Que aí sim, a Bolsa, 35% de probabilidade para a gente, poderia atingir, superar até os 70 mil pontos. Mas aí seria no cenário que ele consiga aprovar a maioria das reformas. Agora, no cenário base ali, de 52 mil para 58 mil pontos, não tem muito upside, seriam uns 11%, mais ou menos, até o final do ano. Não chega a ser ali um grande prêmio sobre a renda fixa, na sua opinião. Quem não entrou, quem perdeu o rally do impeachment até agora, ainda é o momento para entrar, espera mais, faz o quê? Excelente pergunta. Quando a gente olha, eu estou olhando o Ibovespa, eu estou olhando o índice, que é composto por diversas ações, que tentam retratar um pouco a economia brasileira, até da melhor, hoje melhorou, dois anos para trás, ele acabou melhorando. Mas tem algumas ações que são interessantes. O índice em si, é mais para a gente ter um balizamento de quando a gente acha que ele alcança. Mas setor financeiro, foi o que eu falei, destrava a economia, você tem uma melhora no setor financeiro, principalmente para os bancos privados. A declaração do Meirelles de que ele, os bancos públicos, são entidades financeiras, não podem ser utilizados para a política e nomes técnicos, que ele vai dar o crivo desses nomes técnicos porque ele conhece, ele foi presidente do Bank Boston. Então, isso demonstra o seguinte, o banco público agora vai concorrer de pé de igualdade, não vai ficar brigando por taxa e por cliente com o banco privado. Isso já melhora a expectativa para bancos privados absurdamente, isso traz um alento para o mercado. Então, o setor financeiro, tem alguns setores que a gente gosta. Setor financeiro é um, algumas empresas alavancadas, mesmo em varejo, a gente gosta de lojas americanas, gosta de lojas gêneras, gosta de eco-rodovias, que é outro também, um ativo que é alavancado, com taxa de juros futuras menores, é interessante também. Então, assim, eu não gosto de olhar só o Ibovespa, a gente fez uma proxy para quando a gente atinge mais ou menos o Ibovespa. Mas tem alguns ativos que tendem a apresentar um desempenho muito melhor e ajudar esse índice para bater 58 mil pontos. Caso principalmente dos bancos, setor financeiro, BVMF, Bradesco, Itaú. Tá. Falando um pouquinho de dólar agora, até que ponto o Banco Central deve segurar aí a queda do dólar? Olha, a impressão que eu tenho, a leitura que eu faço é que o Banco Central quer esse câmbio o mais estável possível. Aproveitou essa correção da moeda, que não é só por causa de questões internas, mas é muito também em função de fatores externos. A gente está vendo essa correção de moedas de emergentes. Mas o fato é que o Banco Central quis aproveitar para limpar um pouco o estoque de swaps, o que é algo saudável. E aí mata dois coelhos com uma caja dada. Quer dizer, você melhora os fundamentos ao reduzir o estoque de swap e ao mesmo tempo evita a maior volatilidade da taxa de câmbio. Então, eu acho que o que o Banco Central quer evitar é uma apreciação mais forte agora que lá na frente poderá se traduzir numa depreciação e aí atrapalhar os planos. É pior para o setor produtivo, é pior para a inflação e tal. É melhor que os movimentos sejam suaves. Câmbio menos volátil é boa notícia. Então, essa é a minha leitura. Acho que esse, do lado do Banco Central, acho que é essa a cabeça. Agora, outro ponto para colocar é que toda vez que a gente fala de taxa de câmbio, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que combinar com a Yellen, presente do Fed. A leitura que eu percebo é a minha leitura. Hoje a gente vê um quadro de calmaria no cenário internacional. A China vinha desacelerando num ritmo que até forte. Esse processo parece que acalmou. Commodities parece que bateram o fundo do poço. Tem uma certa calmaria. O Fed sem pressa para subir, se sobe é pouco. É uma recuperação que dá seus sinais bons, mas nem tanto. Enfim, esse quadro de calmaria está sendo bom para o Brasil. Imagina a gente passando por esse processo político com o mundo pegando fogo. Ia ser muito mais difícil. Então, esse elemento está sendo importante. Dá para a gente apostar numa calmaria por quantos meses? Difícil. Difícil dizer. Porque a gente tem um... Para começar, a China é um país difícil para analisar. Não tem a transparência suficiente para a gente entender. Por exemplo, uma discussão que teve no fundo monetário do encontro que teve de abril é que, olha, a China parece que acomoda, mas muitos analistas preocupados do quanto essa acomodação não tem elementos artificiais que lá na frente vão cobrar o seu preço. Então, a China sempre vai ser uma preocupação. E aí, obviamente, com toda a repercussão nos emergentes, no mundo, afeta-se em China. A China afeta-se em Estados Unidos. Teve trabalho recente do Fed mostrando essa maior influência da economia chinesa no mundo. Conclusão que nós, aqui na XP, também chegamos olhando lá os nossos modelos. Então, pode ser que essa calmaria não dure tanto, mas hoje esse cenário é propício para essa taxa de dólar mais estável e talvez para um período longo. Falando agora por último de juros, Celso, a gente viu o movimento do câmbio chegou a R$3,40 deu uma voltada. A bolsa chegou a R$55 mil pontos agora deu uma voltada para R$52 mil pontos. Agora, o juro não. O juro está se pegar os últimos 12 meses e está no menor patamar ali. O juro real voltou ali de R$7,5 para cerca de R$5,8 agora. O pré voltou de R$16 para R$12 e é onde eu vejo que os gestores estão mais convictos de que continua caindo. Pela desaceleração da economia brasileira que foi muito forte, pela queda da inflação que já vem dando sinais de arrefecimento. Na sua opinião, o rali que continua o mais provável é os juros mesmo? Essa é uma boa pergunta. o que eu converso com os gestores, eles falam que os juros estariam mais precificados, que seria o mais fácil de precificar. Por que? Isso que você já citou tudo, você já respondeu até com a pergunta, que era num cenário de olhar, poxa, quem vai vir para a Banco Central com as medidas de ajuste, tudo isso que ele vai fazer. Então, eu diria, quando eu falo com os gestores, eles falam isso, principalmente multimercados. Os juros é o ativo ali que está mais bem precificado e mais fácil, entre aspas, de se prever. Já dólar, você depende lá de fora, depende daqui, interferência, Banco Central ou não. E bolsa, não só pelo mercado externo, com China e Estados Unidos, sem saber quando vai elevar juros por lá, ele eleva esse ano, no meio do ano, é mais para frente, vai ter essa indefinição. Com China desacelerando, até quando desacelera, nós somos ainda um país com a Bolsa, com um percentual grande ainda em comodidade, você tem a Vale, por exemplo, parte de petróleo, Petrobras, todo o setor siderúrgico. Então, eu diria que os juros estariam mais bem precificados em relação ao Rally e Bolsa e dólar ainda não, porque tem outras variáveis que influenciam. Então, os juros, eu diria que está boa parte de precificado, mas a tendência ainda é de queda. Legal, então, eu agradeço você, Celso, eu agradeço, Zena. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima entrevista aqui no InfoMoney. Muito obrigado, hein? Tchau.